Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Acaba de chegar uma notícia bombástica envolvendo o acidente sofrido pelo ator Kaique Brito e que tem ganhado muita repercussão. O ex-fazenda Rafael Ilha levanta suspeitas perturbadoras sobre Kaique Brito e seu amigo, Bruno de Luca, após o acidente que ocorreu no Rio de Janeiro. E todos os detalhes dessa polêmica você confere aqui, inclusive as recentes descobertas da polícia e o atual estado de saúde do ator. Ah, também vamos querer saber sua opinião sobre essas suposições levantadas por Rafael Ilha, se você concorda ou não com o que ele disse. E para não ficar por fora de nenhuma notícia quentinha de seu artista preferido, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Sem mais enrolação, vamos saber sobre essa polêmica? Bom, gente, tristemente fomos impactados com a notícia acerca do atropelamento do ator Kaique de Brito no início deste mês, durante a madrugada, em uma via movimentada da cidade do Rio de Janeiro. Muito mistério e muitas teorias estão sendo levantadas sobre os fatos que antecederam esse terrível acidente. O posicionamento do ator Bruno de Luca que nega ter tido conhecimento do atropelamento do amigo, embora tenha sido filmado como testemunha ocular do acidente. E muito tem se falado a respeito, enquanto Kaique luta todos os dias para viver. Acontece que hoje Rafael Ilha, ex-fazenda, também se manifestou e levantou suspeitas perturbadoras a respeito dos atores. Ele sugeriu, sem papas na língua, que Kaique estava sob efeito de drogas ao ser atropelado e que Bruno de Luca também estava drogado na madrugada em que o ator foi atropelado no Rio de Janeiro. Só que é importante deixar bem claro que a polícia descartou totalmente essa possibilidade e negou que eles estivessem drogados. Mesmo assim, o ex-participante de A Fazenda questionou se o público teria a mesma empatia, caso ele estivesse no lugar do ator. O ex-polegar, que já lutou contra o vício em drogas e hoje está sóbrio, indagou os seguidores sobre uma possível rede de apoio na época em que lidava com as substâncias ilícitas. Queria questionar sobre uma situação. E se fosse eu, Rafael Ilha, que estivesse deixado minha esposa e meus filhos em casa e tivesse sido atropelado de madrugada, muito louco de álcool e de drogas? Será que o carinho, a solidariedade e a torcida seriam as mesmas que estão acontecendo hoje? Ou será que teriam muitos julgamentos? Criticou ele. Diriam tipo, o cara procurou, ele é muito louco. Porque eu já tenho meu histórico com drogas. Acho que eu seria tratado de uma forma muito diferente, lamentou Ilha, em um vídeo publicado no Instagram. O cantor sugeriu que os amigos estavam usando drogas, mas estão tentando esconder as evidências por medo. E vemos o problema da dependência química, mas omitida pela vergonha, pelo medo de se perder o trabalho. Pensem nisso. E se fosse eu? Concluiu o ex-cantor. É uma situação triste e polêmica ao mesmo tempo, né gente? Mas qual é a sua opinião a respeito? Acha que Rafael está certo em questionar se receberia a mesma rede de apoio e empatia? O que você acha que o cantor tinha em mente ao fazer esses questionamentos? Deixe seu comentário. Fato é que a polícia não confirma essas suspeitas. Mas o caso ainda segue sendo investigado, e hoje uma nova atualização do estado de saúde de Kaki foi revelada pelo Hospital Copa Dor. O artista que está internado há 12 dias na UTI, desde que foi atropelado, sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas. O Hospital Copa Dor informa que o paciente Kaique Fernandes Brito está estável e continuará sob cuidados intensivos. Nesse momento, realizando reabilitação respiratória e motora, diz a nota. Aqui estamos torcendo pela total recuperação do ator e qualquer novidade comunicaremos você aqui no canal, por isso, não deixe de se inscrever. Até a próxima notícia!